Fala galera, aqui quem fala é o Pox, vamos lá para a partida de hoje de Fortnite, né mano, que é essa skin maravilhosa da ursinha verde. Eu tirei a partida da live, foi uma partida espetacular, mano, eu joguei com meu amigo, ele morreu no começo ali e depois virou uma zona, não achei cura, não achei nada. E o final é daquele jeito, ninguém sabe o que vai acontecer, quem ganhou, quem perdeu, quem perdeu, quem ganhou. O importante é você assistir para não ficarem curiosos, tá? Lembrando para vocês aqui mais uma vez, se você quiser me apoiar como criador, Pox Games, o nome do canal, bem fácil, coloca lá e você me ajuda muito. Então agradeço a vocês já, muito obrigado e curtam a play e espero que vocês se divirtam. É nóis. O jogo sem zumbi ficou muito melhor, né mano? Bem melhor. Vai cair onde? No double... Bora cair no C, no C, tá. Você aqui ia com o pé? Sim. Nossa senhora. Só tem balão aqui em cima, eu caí em cima da pistolinha branca, seja o que Deus quiser. Irmão, cai esse equipe aí, porque tem duas... Nossa, o Pox caiu do lado dele, Pox, do céu. Não, não, matei, matei, matei. Só um mid. Fui pistola, relaxa. Beleza, beleza. Só um cuidado. Eu vou conseguir um bravo aí, agora. Eu vou matar ele, vou matar na pegareta. Não, ele me matou. Aqui, aqui. Relaxa, pô. O papai chegou. O papai cresce. Hum, o cara tá com... Nossa, os caras estavam fuxil dão, velho. Tem atadura. Tem bandagem. Tem bandagem? Tem bandagem? Tem ali, ó. Finalmente, né, velho? O Fortnite falou. Oh, meu Deus. Tem gravação. Relaxa, relaxa. Relaxa, pode usar tudo aí, sem medo. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Sem medo, sem medo de ser feliz. O cara tá zoando o balão, velho. É, ele pegou o balão que tava ali em cima. Bora descer na cantina da tia? O outro lado da praia nem fala de tiada, velho. Bora, mas... Só quero... Só queria na minha vida uma arma, né? É verdade, né? Eu só tô com... Tem um estidão aqui pra tu. Vem aqui, ó. Toma, hein. Deixa eu ver se eu acho arma pra tu. Tá vindo um balão escarzinho aqui pra tu, relaxa. Tem balão aí? Tem. Aí escarzinho aí. Tá bom, tá bom. Tá bom. Opa, opa, opa. Bora nele, bora nele. Tá sem chute, sem chute. Caiu. Ah, cara, vai querer subir de balão? O cara... O que é isso? Cara, pô, cagado, mano. Que isso, cara? Eu tô sem bala. Ai, meu Deus, sem bala. Relaxa, eu tenho pistola. Relaxa, vai cair. Tá chovendo loot. Já viu o filme que tá chovendo hambúrguer? Exatamente. Bem. Nossa, tá muito deslocado, servidor. Pra mim, tava aqui embaixo, tu brotou lá em cima. Não, 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 o servidor lagou tudo agora. Pô, tem cara... Você construiu ali? Não, tem cara aqui mesmo. Tem, tem cara, só que lá embaixo. Nossa, tem uma... Eu vou pegar. Ah, eu vou pegar. Deixar um mini-shade pra trás? Que estranho. Suspeito. Que susto, velho. Nossa. Ó, amigo dele tá vindo, amigo dele tá vindo. Nossa, tá de double barrel. Ai, meu Deus do céu. Nossa, os dois tão de double barrel, meu Deus do céu. Ô, merda. Hum, deitou de double barrel aqui. Um de vida. Ah, vai finalizar? Não. Ai, frulou. Sabia que ele tava de double barrel. Mano, eu vou te matar na picarela mesmo, velho. Tá um de vida, um de vida. Mano, olha os lutos que tem, velho. Puta merda. Acabou o material, velho. Ele disse que eu morri. Vai lá, pocão. Ah, o cara te matou de sacanagem, velho. Sim. Ful sacanagem, velho. Ah... Cadê minha ponte azul? O cara foi... Sujo. Sujo. Sujeira total, velho. Vai, pocos, caralho. Um pouquinho se vai ler, mano. Só vamos, só vamos. Meu Deus, velho. O X2, você é muito burro, cara. Ah, eu morri pra ver suas habilidades, pocos. Tudo pra... Ah, é. Tudo pra dar um cut, né? Ah, tudo pra dar um cut. Pra ver quem você tá errando. Tudo faz sentido agora. Não morri porque eu fui desolado pelo cara do bomba. Não, 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 não. O que foi isso? Nunca. Oh, oh, oh. Aí, amor, né? Ok, isso aí é o med. Aí, amor. Vou até pegar isso. Vou ter que sair com a falta. Sinto falta o balão. Acho que tinha que abrir mais um slot aqui, nos armamentos aqui. Vem, velho. Vem. Você é God. Que merda. Por eu ter... Eu achei que é muito OP, velho. Porque aí dá pra levar... Todo tipo de arma. Por eu ter mochila, tá ligado? Tipo no... Ah, é. No pub. Você é God. Vou usar shield aqui porque eu sou vida louca. Uma e cinquenta. Você acorda que hora? Tem. O que que eu perdi? Não, ele mora em Jerusalém aqui. Quem? O cara da live aqui. Ah, bom. Ah, eu voo, né? Vou botar de você, meu amigo. Que isso. O Pox tá agressivo. Bora ver o host do Pox. Cara, eu tô te ouvindo mais. Eita. Que isso. Olha ele, Pox. Uma pump 9 de dano. Padrão. Nossa, boa. Linda, linda, linda. Meu Deus. Eu perdi muita vida à toa. Perdeu, mas jogou bem. O cara não jogava tão mal assim. É, e que o Troll também foi a pumpada. O que ele me deu foi full bad, velho. Mas também tu deu uma nele e 110. Você prefere a Scar com ou sem mira? Sem... É duro. Sem. Por quê? Porque o spray dela é melhor. Hum... Faz sentido. Nossa, eu preciso achar a bandagem, velho. Ah, acho que todo mundo prefere a Sensiência. É, é verdade mesmo. Eu sempre vejo isso. Você quer que acertar muito mais filho. Porque no Fortnite, né? A mira certinha, tá ligado? Muito aleatório. É mais fácil acertar com a Scar sem... Do que é com. Tipo, what the fuck. Ai, eu amo os baúzinhos. Me ajudem. De novo, a mesma situação. A mesma coisa. Opa. Ah, meu amigo. Ai, o baú foi o Godis. Ai, ai tá na noia. É que não dá pra ter colocado o bagulho. Ali, 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 ali. Ouço, ouço, ouço. Ai, é só. Não consigo olhar pra uma fenda agora sem ver uma borboleta. É ok. Como assim, meu mano? Não, mas é verdade. Parece uma borboleta mesmo. Sem ser uma dodgy. Parece uma azulzinha bonitinha. Ainda mais com aquele patch lá, né? Que apareceu as borboletas. Será que essas borboletas sempre foram a fenda e elas te levam voando até o céu? Olha só. Hum, olha só. Aí, cara, é... Olha só. A lenda das lendas. Olha só. Rapaz. Não duvidou. As borboletas. Braboleta. Eu tinha ouvido tiro ali, velho. Eita, amor, toque. Boa. Só pedrada. Qualidade monstra. Nossa, boa. Caraca, mano. O problema é que o cara não vai ter cura agora. Vai ter puna nenhuma, velho. Caraca, só tomou pedrada nesse negócio. Um tiro. Cada vez que o cara me dá um tiro, é... Sem que ela vai cacetada, velho. O caralho vai ter, hein? Vai sim. Mano, ninguém tem nada nesse jogo, cara. Aí você nem fara a cura, pô. Agora eu vou morrer mesmo. Puta merda, cara. Ai. Não te viu, não. Eu acho. Agora te viu. Te viu, sim. Agora eu vi. É, mas... Aquele cara, ele parece que tá meio na noia. Tá meio na noia. Ele parece que tá meio... Nossa! E a Pox Game, porra. Respeita. Mano. Acho que ele vai tentar lá voltar... Ah, não. Meu Deus, olha esse cara! Esse aí, rapaz... O cara mancha. Esse cara aí... Tu viu? Ele veio agachadinho pra não escutar ele, nem ver ele. Então, cuidado, Pox. Não se eu vestir, mas ele não. Se ele tentar uma pampada, tu morre. Ah, bom. Mano, esse cara aí... Porra, Pox. Não vou resolver esse cara aí pra lá. O cara... Ah, o cara tinha uma bandagem, velho. É. Mas, vê se o amigão dele lá tem. É, vou ver. Bem rápido, se ele vai fechar. Não, falta... Falta bastante ainda. Nossa, esse aí tem. Não, não é possível, cara. Não é possível nesse jogo. Ninguém tem cura, velho. Vou pegar aquela bandagem... Aquela bandagem que sobrou lá. Naquele lugar que eu fui pegar, velho. Sério. Sério, sério. Tô nem brincando, velho. É o jeito. Acho que sobrou duas lá, tá ligado? Tô, cuidado. 88 vida. 83. A matemática, como vai? Que isso? É que eu vi um 3 ali. Minha monitor tá estragado, ele fechou. É o pixel, né? Opa, tem um... Tem um bagulhão ali. Vai vir um drop, ó. Vai vir um vira-vira lá. Vai lá. Ah, tem um também aqui, velho. Eu tô full... Full arrebentado, velho. Tem 9 de nível só. Não acredito. Vai vir um vira-vira ali, pô. Ok. Vai vira-vira... O meu fogueiro é um fichidão, ó. Ó. Ó como é que veio. Cara, não é possível, velho. Nem... 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 Loot vem mais o bagulho, velho. Ali embaixo vai... Não, não é, não é, não é, não é. Mas tem cara que tem ali embaixo. Na floresta sempre tem. Tem cara. Vem aí, nossa... Eita, porra. Nossa. Roda o mini, já. Feche aí, se roda. Boa. Ah, se eu nem tentava trocar com esses caras agora. Se eu começar a treitar com eles, vai brotar as últimas do play. Ah, mano. Ali não tem porra nenhuma, velho. Puta, né? Ah, meia está muito lascado. Eu estou bem ferrado, velho. Tem bastante material? Tem. Ah, tem. Já que os caras se posicionaram num lugar muito bom lá, velho. Nossa, eu ficava de boa. Eu vou ficar de boa, não. Acho que deveria ter ficado ali em cima daquele morro ali. Olha isso, né? Relaxa. Fazer isso aqui, né? Vai que os caras querem fazer graça aí. Então, cuidado para não tomar uma snipada daqueles caras ali de cima. Que é uma só tu morre. Com essa vida, não dá nem para tancar. Tá, tem bastante cara, na verdade. Olha lá, estão ruxando lá. Estão ruxando eles. Olha lá. Deixa eles lá. Deixa eles lá. Deixa eles lá que você está feliz. É só assistir de camarote. É. Vamos ver a briga. É, vê o coach deles lá para ver se eles estão jogando bem. Ah, mataram uma armadilha aí, separada mesmo. Acho que não sei se foi ali no meio. Eu acho que vou aproveitar para ir em cima dessa montanha aqui, viu? Ou tu quer cair lá em cima deles enquanto eles estão trajetando? Tentar levar todo mundo. Quero ficar na minha mesmo. Aí é só 360 do coach. Você viu, moleque? Redondo, igual uma bola. Redondinho. Olha. Deixa eles lá, deixa eles lá. Estão se caçando lá. Mas eu vi uma box atrás de tu na ponte. Acho que tem cara lá. Não, é a minha box que eu curei, velho. Ah, só. Não, não, não. Tem cara lá mesmo. É, tem cara lá sim. Tem cara sim, tem cara sim. Então, ali são quatro. Só que eles vão ter que correr. Tem duas duplas ali, tu e esse cara aí. Exatamente. Sei lá, tenta matar esse cara. Não, não, sei lá. As outras duplas ainda estão intactas, ó. Ele fez outro box ali, ó. É. Deve estar vindo aí de algum lugar. Eu acho que ele pegou o paraquedas e foi ali pelo negativo. Por aí. É, aqui não tem nada não, velho. Eu tinha olhando esse cara. Esse cara tão... Tão parado ali. Não sei se ele vai bater aqui. Então construiu. Subiu lá? Subiu. Tá destruindo lá o bagulho. Tem a duplinha destruindo lá, velho. Será que é os caras daqui? Não, achei não. Lá tem quatro, lá. Lá tem quatro, é. Eu... Não, tem três. Não, tem quatro lá. Tem um escondido aí. Tem escondido aí. É, tem um escondido por aqui. Aquele é da dupla. Sim. Eles tão tretando lá até agora, aquela dupla lá. Vai sair vitoriosa agora. Sim, exatamente. O problema é o cara que tá do teu lado e escondido. Que tinha saído daquela box. Ele tá escondido em algum lugar. Esse é um descaratável, mano. E vai atrás. Deixa ele aí, tá aí. Espera ele traitar tu e ele contra a dupla. Depois você se mata. Boa. Tenta finalizar, tenta finalizar lá. Quatro segundos só. Segura lá, segura lá. Ah, mas lá é o safe, né, velho. Que susto. Você não vai ressar o cara, velho. Boa. Fica nessa agora. É um X, um X, um Pogs. Agora você tem mais chance. Cadê esse arrombado? Eita, porra. Vai pro safe. Falta que o safe é onde tá o maluco lá, né, velho. Exatamente. Muito da hora, velho. Como é que eu perdi esse glider, mano? Nossa, tá de rocket, velho. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Nossa, o outro tá... O amigo... Atira no que tava atirando nele, que ele tava fobido ainda. Boa, Pogs. É tua, porra. É tua, é tua, é tua. Calma, calma. Muita calma nessa hora. O outro tá muito meado. Não tem uma cura. O amigo lá tá muito meado. Agora você acalma. Ele vai roketar, velho. Isso, tão cuidado. Mas ele não tem que... O cara jogar muito bem de rocket, não. Boa, merda. Boa, foda. É nóis, moleque. Sem cura, sem nada. Partida mais sofrida da vida.